Fala galera, eu sou a Judoca, Kathleen Quadros, primeira medalhista olímpica em esportes individuais. Estou participando a primeira vez desse campeonato, o primeirinho de Neuasa. Gostei muito, porque tornou o meu chão mais dinâmico. Essa transição que a gente precisa no judô, ela é super exigida nesse campeonato. Então gostei muito, porque eu pude lutar normal, o judô, contando a pontuação em cima e a movimentação embaixo. Então todo tipo de movimentação é válida e a falta dela é punição. Então adorei, achei uma ótima ideia. Foi muito bom participar, acrescentou muito nos meus treinamentos. Tenho sombra de dúvida e isso vai ser refletido nas minhas próximas competições. Essa dinâmica do Neuasa, a gente que precisa estar sempre ativo, tanto para atacar, tanto para estrategicamente dentro de uma competição de onde. As pessoas que têm um diferencial de Neuasa é muito importante, sem sombra de dúvida. Me exigiu, me alertou para as coisas que precisam ser melhoradas. E gostei muito, porque potencializou as coisas que eu já tinha boas. Então, parabéns pela iniciativa, gostei muito. Eu espero que seja o primeiro de muitos outros. E para as pessoas que ainda não conhecem, não percam o próximo campeonato. Com certeza, sem dúvida, vale muito a pena. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.